Não reage, não se move, moveu nós por aqui, picota, que sacode, não se promete, Não se mete, eu te apresento, a revolta dos moleques, não reage, não se move, moveu nós por aqui, picota, que sacode, não se intromete, não se mete, eu te apresento, a revolta dos moleques, desempenho demonstrado, violentamente agredido, judiado, traumatizado, Sendo invocado, caiu pra pista do 15 e virou soldado, várias batalhas, muitos conflitos, um tempo atrás nós devia trocar no tiro, deu tempo ao tempo, é bem sincero, fala a verdade e não fica de mistério, É persistente, muito inteligente, e com as mulheres nós é sempre atraente, e consequentemente, menor adolescente, bate no peito, criminoso, chapa quente, bate no peito, criminoso, chapa quente, não reage, não se move, Moveu nós por aqui, picota, que sacode, não se intromete, não se mete, eu te apresento, a revolta dos moleques, não reage, não se move, moveu nós por aqui, picota, que sacode, não se intromete, não se mete, eu te apresento, a revolta dos moleques, Fatorando, já é de bebe armado, dinheiro fácil, na banca dos aliados, na vila Sônia, no Tudibasso, no JB, Caieira, Vila do Sapo, na zona norte, zona leste, zona sul, moleque louco, treinado é o número um, Voltando a vera, foi com toda frequência, MC longe, a paquete, buscando espaço, com inteligência, não reage, não se move, moveu nós por aqui, picota, que sacode, não se intromete, não se mete, eu te apresento, a revolta dos moleques, não reage, não se move, Antipicota, desacode, não se evidente, não se mete, o DJ Nino, a revolta dos moleques.